Novena ao Menino Jesus de Traga Sexto dia da novena Respire fundo, mentalize somente coisas boas Se conecte com o nosso grandioso e poderoso Menino Jesus de Praga E faça o seu pedido de oração Vamos pedir que ele abençoe a sua casa Sua família e seus negócios E que atenda urgentemente O pedido que humildemente vos pedimos Repita o seu pedido Bondosíssimo Menino Jesus de Praga Resplendor do Pai E vivo retrato da sua substância Que descendestes do céu A terra para servir Aos homens de caminho De verdade e de vida Estabeleça em nós A imagem divina Escorrecida e desfigurada pelo pecado E guia todos os nossos passos Para que reconheçamos em vós O único objeto da nossa vida Na terra e da nossa esperança no céu Amém Amém